Assembleia Notícias. A Assembleia Legislativa trabalha para melhorar a vida dos idosos. Agora é lei. Os deputados aprovaram um projeto que garante a meia passagem aos idosos no transporte intermunicipal. Vem cobrir uma lacuna e vem também cobrir um sonho de muitos idosos que é ter os seus benefícios assegurados pela lei. A nova lei vai beneficiar mais de 500 mil idosos em todo o estado. A vida inteira eles pagaram, agora eles têm esse direito. Terão direito ao benefício os idosos com renda de até dois salários mínimos. 85% da população idosa do estado de Mato Grosso percebe salário mínimo. Outra lei aprovada assegura incentivos fiscais para empresas que possuem pelo menos 30% de seus empregados com idade superior a 40 anos. A Assembleia trabalha e sua vida melhora. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Você sabe que todo final de ano a gente promete para o ano seguinte planejarmos o que fazer com as nossas economias, né? Acabamos muitas vezes não cumprindo com essas promessas, mas hoje eu converso aqui no estúdio com o consultor financeiro José Portela para nos dar esclarecimentos, uma luz a respeito desse tipo de iniciativa. Olá Portela, obrigada pela presença aqui no RDTV. Obrigado, é uma honra estar aqui, Tarita. Me fala então um pouquinho Portela, quais são as primeiras dificuldades que as pessoas encontram inicialmente tomar uma certa consciência desse planejamento e depois deixar tudo por água abaixo? O ser humano por um todo, ele acaba entrando na emoção da compra, do consumismo. Nós não tivemos educação financeira na época da escola, na época da faculdade e quando começamos a carreira profissional não sabemos lidar com o dinheiro. E vamos aprender a lidar com o dinheiro da pior forma, na prática sem estudo. Então esse processo de você começar a utilizar o dinheiro sem o conhecimento faz com que você entre numa espiral de consumo sem um planejamento adequado. A gente sempre diz que, quando qualquer pessoa vem conversar conosco, mas o que eu faço? É sempre mais o mesmo. Ah, tem que guardar mais do que gasta, tem que ter um índice de poupança de 10, 20%, sempre a mesma coisa. Mas emocionalmente, nós não estamos preparados para ouvir isso. Emocionalmente, nós estamos preparados para ouvir o que? Gaste. Gaste. Eu tenho que consumir. Aquilo me satisfaz, aquilo é o meu desejo. Afinal, trabalhei tanto, por que eu não posso comprar? E é aí que nós entramos, principalmente, a trabalhar com a pessoa no seguinte sentido. Quais são os seus desejos? O que realmente importa para você? Qual o resultado você quer na tua vida? Como nós temos uma herança inflacionária, histórica, que o consumo era visto como algo como investimento, pois nós tínhamos que comprar porque as coisas ficavam cada vez mais caras. E isso, há 20 anos atrás, era uma prática normal. Hoje não. Hoje nós já conseguimos planejar 10, 20, 30 anos, já conseguimos saber como vamos aposentar. Então, essa mudança econômica tão rápida aconteceu em uma geração. E essa mudança não foi acompanhada pela educação. Então, por isso que hoje você vê uma população mínima sabendo, conhecendo, tendo educação financeira e conhecendo seus hábitos de consumo, seu comportamento, o que é interessante para ela, quais são os objetivos dela. Quantas pessoas têm meta do que querem fazer na vida? Nesse sentido, Portela, as pessoas devem estar atentas a que inicialmente? Eu ganho mil reais. Devo economizar? Devo gastar? Devo separar? Duzentos, cinquenta reais? Qual que deve ser essa prática diária? Não pensando somente no final do ano com o décimo terceiro. Isso, você tocou um assunto muito bem, Thalita, que é o décimo terceiro. Chegamos nessa época, nós acreditamos que o décimo terceiro nós vamos ter todo mês, né? E não, é apenas uma vez. E esse décimo terceiro tem que ser encarado como uma bonificação. Pensando em pessoas assalariadas, né? Exatamente, porque hoje nós temos, Cuiabá é um exemplo grande, diz, nós temos um funcionarismo público grande, nós temos também a parte de comércio, serviços interessantes, Cuiabá, então nós temos tanto empresariado como empregado. Então, temos que entender, enquanto do lado do empregado você tem um décimo terceiro, você consegue ter uma renda adicional, mas essa renda adicional, se nós formos ver quantas coisas ficaram mais caras esse ano, ela talvez esteja para cobrir alguns custos que foram deixados para trás e também os que vão vir pela frente. Já pelo lado do empresariado, você tem uma situação diferente, porque ele tem que, além dos custos que aumentaram, ele ainda tem que pagar o décimo terceiro. E o ato de pagar esse décimo terceiro é um ato que ele tem que tirar do caixa. E esse ano, será que foi bom para o empresariado? Será que foi bom para o empregador? Então, a gente sempre fala que a pessoa que ali tem uma renda fixa, estava conversando há pouco, a pessoa que tem uma renda fixa lá, ganha R$1.000 por mês e gasta R$900, você tem um consumo ali de R$1.200 no ano. Sempre olha a tua renda anual, nunca mensal. Porque se você olhar a sua renda mensal, você corre um sério risco de você entrar no cheque especial. Saiba o que você pode gastar por mês. O que é o seu dinheiro de verdade. Exatamente isso, Thalita. Nós vemos que é o seguinte, o ser humano, estava falando há pouco, 95% da compra é o ser humano inconsciente. Então, nós temos a compra por impulso ou por necessidade. Só que as marcas sabem como vender para você, como chegar, você comprar a marca. Então, eu não vou chegar aqui para falar para você, não compre, mas eu vou falar para o seguinte, se for para gastar, que gaste planejadamente. Isso é o mais importante. Falando nessa fase de consumo, os bancos nos dão opções infinitas de crédito por meio do cartão de crédito e do limite do cheque especial. Como, em meio ao planejamento, eu não caí na tentação de usar tanto o cartão de crédito, além daquilo que eu posso, quanto o limite do cheque especial, que é dinheiro na tua conta, né? Exatamente, Thalita. Os bancos são os maiores expertos em levar você a compra por impulso. Você entra lá na conta do banco, ele tem o teu valor, embaixo tem o cheque especial e conta como se o cheque especial fosse teu dinheiro. Ou seja, novamente, levando ao impulso de utilizar aquele crédito. Como você... você tem que entender que o banco, ele é um instrumento para uso próprio. Não você ser usado pelo banco. O banco, ele tem que ser uma ferramenta de operacionalização de crédito, de dinheiro, de transferência, de saque, de uso. Mas não buscar empréstimo através da instituição. Hoje, eu estava vendo, o Banco Central tem um índice das instituições financeiras, os principais bancos de varejo, nós temos cinco aqui principais, e eles estão com taxa de cheque especial em torno de 10% a 12% ao mês. Isso chega ao crédito acumulado entre 150% e 200% de cheque especial. Você imagina o seguinte, nós estávamos conversando. Se você... a gente está falando que a pessoa tem um custo de 900 e ganha mil, são 100 reais por mês. Esses mesmos 100 reais aplicados a uma taxa simples de renda fixa, de 10%, ele, no final de 30, 35 anos, ele chega a um retorno, você pode se aposentar com 500 mil a mais do que você está hoje. Agora, imagina o seguinte, estou falando 10% ao ano de você aplicando. Agora, imagina quanto o banco ganha por esse teu impulso de crédito. E outra, esse crédito dado, vamos abrir aspas, dado pelo banco, nada mais é do que um instrumento do banco poder se capitalizar e ganhar mais dinheiro. O importante é para todos nós entendermos que o banco tem que ser um instrumento que você use ele. E não o contrário. Me fale um pouquinho, Portela, em meio às especulações de crise financeira no país, especulações não, que tem ocorrido no país, por causa, inclusive, da instabilidade política. Quais são as dicas que você, enquanto consultor financeiro, dá para a dona Maria ou o seu José para garantir, no mínimo, a subsistência com o seu salário, com a captação de recursos própria? Ótima pergunta, Thalita. Nós vemos que hoje a população na fase dos 50, 60 anos, lembra a época de 1990, 85, 80, uma área de inflação muito alta. Então, essa população já consegue identificar o momento que vivemos. Já quem está na fase dos 30, 25 anos, já não consegue ter essa mesma percepção. Ou seja, se estamos vivendo um cenário diferente, temos que ter atitudes diferentes. Não adianta continuar a ter a mesma atitude, sendo que o cenário econômico mudou. Nós vemos um país que é o seguinte, nós tivemos uma inflação esse ano, e olha que o Mato Grosso não é avaliado, de 10,7%. Ou seja, as coisas ficaram mais caras, 10,7%. Voltando ao exemplo, se você gasta 10.800, quer dizer que é o seguinte, as coisas ficaram 10% mais caras. Ou seja, no próximo ano, no mínimo, o mesmo consumo, mantendo o mesmo consumo, você vai gastar 1.800 reais a mais. Primeiro princípio. Segundo, o efeito dessa crise não acaba agora. Já temos a projeção para que em 2016 a inflação aumente mais 7%. Dos mais otimistas, né? Dos mais otimistas, o relatório Fox do Banco Central, que também sempre começa otimista e no final, nesse ano, nós começamos uma inflação prevista de 7%, fechamos em 10%. Começamos a economia prevendo um crescimento do PIB de 0,5%, vamos fechar com 3,7%. Para o ano que vem, a projeção é de retração de 2,7% do Fox, o relatório Fox do Banco Central. Ou seja, o cenário está complicado? Está, Mato Grosso esteve no caso de desemprego, nós perdemos 20 mil vagas. No Brasil, foram 945 mil desempregados. O cenário está ruim? Pode piorar. Porque os números mostram que vão piorar. Então, se você olhar esse cenário de agora, está ruim, a inflação está 10,7%. Mais a inflação do ano que vem, 17%. Ou seja, ao final de 2016, as coisas vão estar mais caras. 17% do que estavam no início de 2005. Ou seja, você vai estar pagando 20% a mais, na média... Em dois anos. Em dois anos. Ou seja, o cenário não está fácil. É hora, mais do que nunca, de planejar. Me fala um pouquinho, Portela, das pessoas que têm procurado, especialmente entre dezembro, janeiro, fevereiro, que tem carnaval, trabalha com viagens, com gastos extra, mas esquecem da escola, do IPVA, IPTU, entre outras contas, que devem se enquadrar no mesmo orçamento do ano. Então, como lidar com isso? Taleta, nós trabalhamos em uma empresa. Dentro de uma empresa, nós temos orçamento e temos execução. E se a execução sai fora do orçamento, nós somos cobrados por tal. Na nossa vida pessoal, não é diferente. Temos que ter orçamento para o que fazemos. Se não, o impulso começa a fazer valer o próprio nome. O impulso, você fazer algo na qual não está controlado. Ou seja, voltamos àquela pergunta. Realmente, eu preciso disso? Ah, eu preciso fazer uma viagem, preciso descansar, trabalhei todo esse ano e tal, quero viajar com minha família, quero desfrutar melhor. Ótimo, faça a viagem. Mas desde que planeja ela como uma empresa normal. Não decida de hoje para amanhã, porque provavelmente você vai pagar mais caro pela hospedagem, pelo combustível. Exatamente. E numa família ainda, onde você tem o curso da educação vem aumentando e o curso da educação aumenta acima da inflação, nós vemos que o seguinte, o começo do ano não está colocado todos os custos ainda. Quem já fez a matrícula em novembro, dezembro, já conseguiu pelo menos garantir algum custo. Mas quanto mais o tempo avança, mais caro as coisas vão ficando. E em janeiro, fevereiro e março é um reajuste estrutural. Não é um reajuste simplesmente das empresas que fazem, mas é um reajuste que deve existir. É um reajuste normal. O que é a inflação? A inflação é a perca do poder de compra pela moeda. Quer dizer que o dinheiro ficou mais barato. Ou seja, mil reais que você ganha não consegue comprar mais as mesmas coisas. Mil reais que comprava em dezembro não compra mais as mesmas coisas em janeiro. Então, o planejamento funciona como uma forma de você minimizar os danos das compras por impulso. Então, o mais importante é isso. Posso vir aqui e falar, pega a planilha, controla certinho e tal, porque a gente sabe que isso é muito difícil de ser feito, até porque dá trabalho, muitas pessoas não gostam da tal da matemática. Mas o mais importante é isso. Senta em casa e escute. Para esse ano, o que é importante para a gente? Ah, importante primeiro, a educação dos filhos de qualidade. Segundo, nós temos uma moradia legal. Terceiro, nós temos uma alimentação. Então, você vai indicando por prioridade, indicando por prioridade e falando quanto você vai destinar para cada área. Porque no momento que você aloca isso, não precisa ser nada uma planilha, pode ser num papel normal, mas desde que o compromisso por aquilo exista. Eu sempre falo o seguinte, se você tem um objetivo muito claro, se o teu objetivo esse ano, qual que é? Esse ano, gente, se prepare. Tem que cuidar do orçamento financeiro. Imagine que estamos vivendo o que vivemos há 20 anos atrás. A instabilidade da moeda, a realocação de preços, a remarcação de preços. Lá há 30 anos era na maquininha, mas a gente já percebe nas gôndolas que semana após semana já não são os mesmos preços. No supermercado, as próprias contas. Gostaria que você me falasse agora dos custos fixos que a gente tem. Eu posso optar ou não por viajar, mas a conta de energia vai estar lá todo mês, a conta de água vai estar lá todo mês, a mensalidade dos filhos estará lá todo mês. E aí? A letra, essa pergunta, ela é a causa de toda essa instabilidade política. Pelo seguinte, se nós chegamos a uma inflação nesse nível, foi justamente por um maquiamento dos dados que o governo colocou aí até hoje. Pelo seguinte, a energia, quem lembra, a energia vai ficar mais barata para todo mundo. A água, o custo da água vai ficar mais barato para todo mundo. Os preços da alimentícia vão cair. Quem lembra disso há 2, 3 anos atrás? O que o governo fez? Foi represar esses dados. E o que a população, o que além disso fez? Aumentou o crédito. Ou seja, você ficou numa situação, as pessoas ficaram numa situação seguinte, eu tenho crédito e o custo fixo está barato, então dá para mim comprar. Aí as pessoas saíram comprando Minha Casa Minha Vida, Fies, sem ter um planejamento adequado. E não é culpa da pessoa. É culpa do... Linha branca, você citou muito bem. Não é culpa nossa, não é culpa da pessoa em si, mas sim do cenário que foi criado para a estimulação do crédito. E aí vem a conta. E na hora que a conta chega, chega de uma forma mais dolorosa. Não só a conta, mas aqueles preços que estavam represados, não estão mais. Então só a conta de energia, a gasolina, a água, esses preços fixos, subiram 17%. Os reajustes vieram de uma vez só. Exatamente. Faz um teste simples em casa. Pega o consumo, pega a tua conta de energia, olha o quanto você consumia em quilowatts. E no próximo mês, olha novamente, você pode manter o mesmo consumo e tua conta está subindo. Ou seja, é um desafio enorme para a população brasileira. Quem está pagando a conta desses custos fixos, de toda essa estabilidade política, somos nós. Nós estamos pagando a conta do que foi criado aí. Por isso a importância de se planejar. Para a gente encerrar nosso bate-papo, Portela, de maneira prática. Inicialmente, o que precisamos fazer para não sentirmos tanto a crise prevista em 2016? Além da questão do custo fixo, o que precisamos nos conter nesse sentido? É preciso também economizar para que em 2017 talvez não tenhamos esse calo tão apertado? O professor Renato Frageli escreveu um artigo no Valor Econômico falando o seguinte, temos que pensar onde investir em 2019, porque 2016, 2017, infelizmente, vão ser anos complicados. Eu sempre digo também o seguinte, existem três tipos de economistas. Aquele que fala que vai melhorar, aquele que fala que vai se manter e aquele que fala que vai piorar. um dos três um dia vai acertar. O que nós temos que fazer é parar de ficar vendo essas notícias, parar de ficar vendo o que vai acontecer e o que não vai, mas começar a fazer o dever de casa. E o dever de casa começa com o quê? No ambiente que você se encontra. Então, o que fazer? Você deve primeiro elencar quais são os seus objetivos nesse ano de 2016. Anuais, não mensais. Exatamente. O que você pretende fazer em 2016? Se você quer melhorar a sua carreira, quer fazer uma MBA, quer fazer alguma coisa, planeja. Se o teu salário ele se mantém, você não conseguir um reajuste salarial, opa, se preocupa porque os custos vão aumentar. Se você é um empresário, se preocupa porque a crise está batendo a porta, o desemprego está aumentando. Mato Grosso ainda é um cenário que ainda não chegou tanto quanto chegou São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós estamos vivendo um cenário totalmente diferente e temos que me preparar de forma diferente. uma forma que a gente pode deixar para as pessoas elenque seus objetivos. A partir do momento que você elenca seus objetivos, o que eu quero, onde eu quero chegar em 2016, como eu quero estar, você cria um porquê, um motivo do que você faz. Mas quando você não tem um objetivo muito claro, uma meta não muito clara, você não tem o porquê de fazer. E aí é o impulso que vem. Aí é o final de semana, aí é o prazer, é o deleite. Então, a gente sempre fala o seguinte, tem que ter qualidade de vida? Tem que ter, mas desde que esteja adequado ao que você pretende para o ano. Tá certo, Portela, a gente agradece, então, todas essas dicas e sua participação aqui na RDTV. Obrigado, eu, pela atenção. Até mais. Obrigada. Você continue com a gente, então, com o planejamento, acompanhando a gente aqui no Portal RD News e também no canal da RDTV no YouTube e no endereço rdnews.com.br barra RDTV. RDTV, TV Web, todo dia. E aí E aí E aí E aí E aí